Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia No vídeo de hoje nós vamos atualizar o final de semana Vamos falar principalmente sobre a entrevista do ex-juiz Sérgio Moro ao programa fantástico da Rede Globo Mas eu queria também aproveitar esse momento inicial para fazer um agradecimento a você que é inscrito no nosso canal E que acompanhou a live do último sábado com o jornalista Aquiles Nairó do blog Código do Poder Onde estivemos conversando com ele ao longo de mais de uma hora Tratando sobre liberdade de informação, sobre jornalismo independente Sobre corrupção nos governos estaduais e municipais, nos governos de um modo geral E sobre como o cidadão pode fazer a fiscalização dos recursos públicos através da própria internet Foi realmente muito agradável a conversa com o Aquiles e mais agradável ainda a sua companhia Bom, vamos ao tema de hoje O ex-juiz Sérgio Moro volta à cena política numa entrevista do Fantástico da Rede Globo Onde ele durante mais de 20 minutos se pronunciou acerca da sua passagem de um ano e quatro meses pelo governo de Jair Bolsonaro Ali ele colocou duas coisas que merecem uma análise mais aprofundada Primeiro de tudo, de que o governo não priorizou o combate à corrupção Não vem priorizando o combate à corrupção E a outra questão é a sua aproximação com os grupos políticos do Centrão Onde aí estão Valdemar da Costa Neto, Roberto Jefferson, Arthur Lira e Ciro Nogueira Que são pessoas notoriamente envolvidas com atos de corrupção Algumas delas já inclusive condenadas e em cumprimento de pena É o caso de Roberto Jefferson, que cumpre prisão domiciliar E do Valdemar da Costa Neto, que já cumpriu prisão Pena de prisão por envolvimento no escândalo do Mensalão Mas fora isso, e isso não é nenhuma novidade Porque ele já havia colocado, muito embora sem tanta ênfase, essa questão Mas o fato de que ele fala numa emissora que é notoriamente contra o governo Uma emissora que vem ao longo do tempo fazendo campanha contra o governo Campanha fez durante as eleições Campanha vem fazendo durante a administração Para tentar desqualificar a gestão de Jair Bolsonaro Que é a Rede Globo de televisão E através do Fantástico, que é a sua principal revista eletrônica Veiculada todo domingo às 8 horas da noite Bom, houve uma manifestação durante a reunião ministerial do dia 22 de abril Cujo vídeo foi colocado no ar na sexta-feira Agora, completou um mês da saída do Sérgio Moro Dia 22 de maio, o ministro Celso de Mello autoriza a divulgação E nesse vídeo, o presidente da Caixa Econômica reclama De que a TV Bandeirantes, de que o grupo Band estaria querendo dinheiro E por conta disso, faz uma crítica contundente e permanente ao governo Houve uma reação do jornalista Reinaldo Azevedo, da Band Afirmando que continua criticando o governo Portanto, não é o fato de que tenha havido qualquer pagamento Mas não foi isso que o ministro disse O que ele disse foi que estão querendo o pagamento E por isso continuam a fazer críticas E tem procedimento, sim, na própria história Na própria tradição da imprensa brasileira Essa afirmação do presidente da Caixa Econômica Federal Mas o ministro Celso de Mello Também, a partir da sexta-feira, no final de semana Ele determinou, aliás, ele mandou para o Procurador-Geral da República Um pedido em que partidos de esquerda Para fundamentar a solicitação do impeachment do presidente Pedem que seja quebrado o sigilo Seja feita a apreensão dos telefones celulares do presidente da República Só pode ser brincadeira Do seu filho Carlos e de várias autoridades ministeriais E demais auxiliares da presidência da República Para, em quebrando o sigilo, verificar se realmente aconteceu O cometimento do crime de responsabilidade Eles pedem também o celular da deputada federal Carla Zambelli E do ex-ministro Sérgio Moro Repare bem, houve uma reação O presidente colocou lá na sua rede social Uma mensagem segundo a qual Você divulgar a intimidade de uma autoridade investida Das funções presidenciais ou públicas de um modo geral Pode incorrer no cometimento do crime de abuso de autoridade Que enseja prisão de um a cinco anos de detenção Enfim, houve uma manifestação dos juízes Os juízes de todo o Brasil, os magistrados de todo o Brasil Ficaram ao lado do ministro dizendo que não pode haver intimidação A ação jurisdicional E pode haver intimidação a ação do presidente da República? É um questionamento que se faz É dizer, hoje o que você tem é uma campanha permanente De desmoralização, de desqualificação Ou tentativa disso do governo federal E a resistência estoica e praticamente Muito firme do presidente da República Tudo indica que ele deve resistir a tudo isso Vai ter muita dificuldade para continuar daqui para frente Por conta da crise agravada na economia Mas demonstra que tem muita resistência Para enfrentar esse tipo de situação Essa campanha depreciativa que se faz contra a sua gestão Quer dizer, se não for campanha de desqualificação Que nome outro se pode dar a esse tipo de atitude Da grande maioria dos meios de comunicação? Se não for intimidação a ação do presidente da República Que nome outro se pode dar A atuação da maioria dos partidos de esquerda Ou suposta esquerda E também que fazem uma oposição De baixíssimo nível, de baixíssima qualidade Deixe o seu gostei Se inscreve no nosso canal E ative as notificações do sino É Tony Rodrigues, além da notícia E ative as notificações do sino